Olá pessoal, então como o Ricardo falou um pouco sobre o amendoim forrageiro e uma das formas de propagação dele é em forma da divisão de estolões, a gente também vai falar um pouco sobre a propagação do amendoim é por sementes a propagação é por sementes ela tem algumas limitações mas ela também nos facilita em algumas coisas né que a gente pode chamar atenção principalmente assim por um dos problemas é a questão do custo da semente como vou mostrar pra vocês depois mas também há a velocidade de implantação dele é bem mais rápido porque semear é muito mais rápido do que você faz a implantação de mudas um outro problema também a questão da dormência de sementes que a gente vai dar uma comentada com vocês durante a apresentação então como eu falei pra vocês aqui um exemplo de uma empresa que comercializa sementes de amendoim forrageiro e o custo do quilo da semente ela chega a 249 reais sem o frete aí pensando numa densidade de semeadura entre 10 a 12 quilos por hectare então pode aí né ocasionar um alto custo de implantação é dessa dessa cobertura de solo por hectare outra questão que a gente conversou com vocês anteriormente foi a questão da 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 dormência dessas sementes e para dificultar um pouco ainda essa questão não é só dentro da espécie que varia a questão é da dormência a sua quebra mas também a questão da cultivar a ser utilizada e dependendo da cultivar existem diferentes métodos da quebra de dormência a gente vai passar por aquelas que aí por aquelas cultivares que possuem mais sementes no mercado uma delas é a amarijo essa cultivar é o simples tratamento térmico dela uma temperatura de 40 graus por 14 dias já é o bastante para elevar aí a taxa de germinação é dessa cultivar entretanto uma outra variedade que a gente tem no mercado a mandoubi é já exigem outros métodos é de de sua da quebra da sua dormência e além disso a questão da taxa de germinação dela a viabilidade dela ela vai aumentando de acordo com o tempo de armazenamento a gente vai passar um pouco aqui para vocês é de acordo com o estudo da da embrapa acre de como que é se faz a quebra da dormência porque que a gente vem falar dessa quebra de dormência é para vocês quando forem comprar algumas sementes falar com o fornecedor dessa semente perguntar se foi feito algum tratamento é para quebra de dormência para que você adquira não é para a gente fazer em casa essa essa metodologia mais é mais para subsidiar vocês na questão da conversa com o fornecedor então a cultivar mandoubi como eu falei para vocês ela varia aí a questão da viabilidade da taxa de germinação ao longo do tempo então a mandoubi quando ela é colhida ela apresenta uma viabilidade ou seja sementes viáveis numa porcentagem de 85% porém a taxa de germinação dela fica entre 38 e 58% logo isso nos diz que há uma necessidade da quebra de dormência porque não adianta a gente ter sementes viáveis porém que não vão germinar quando a gente colocá-las a campo então a mandoubi até seis meses de armazenamento qual é o protocolo de quebra de dormência dela né segundo aí a embrapa acre é deixar numa estufa com circulação de ar forçado a 50 graus por 7 dias e ainda assim usar um promotor chamado Etefon numa concentração de 0,6% e quando a gente considera o tempo de armazenamento de 6 a 12 meses aquela operação de tratamento térmico com circulação de ar forçado já não é necessário apenas a solução de Etefon na metade da concentração ou seja de 0,3% já é o suficiente outra questão que a gente fala também com vocês é a questão da inoculação geralmente leguminosas possuem bactérias que se associam às suas raízes e contribuem para a questão da fixação biológica do nitrogênio que nada mais é do que a retirada de nitrogênio que está na atmosfera por essa bactéria e depois numa relação de simbiose esse nitrogênio ser aproveitado pela planta um estudo feito no cerrado brasileiro mostrou que o brad risóbium que é um tipo de risóbium é o mais eficiente quando está associado às sementes de amendoim forrageiro entretanto a gente fez uma procura na internet e não foi muito fácil achar esse risóbium para venda então temos que avaliar bem isso, existe ele, ele é para outra região do país, é uma outra crítica que a gente tem que ter quando vai comprar isso se essa mesmo é a cepa mais eficaz aqui para o sul mas o que a gente tem hoje é essa cepa registrada no Ministério da Agricultura que é a CMI 6439 e a 6440 então qual é o procedimento para fazer a inoculação caso a gente resolva comprar a semente do amendoim forrageiro e fazer sua inoculação com a bactéria específica primeiro, qual é a proporção de inoculante e semente? é 1 kg de inoculante para 40 kg de semente dois, é preparar uma solução açucarada em torno de 100 a 150 gramas de açúcar em 1 litro de água de 5 a 7 colheres de sopa em 1 litro de água após isso a gente, através de uma bacia, se for pequena a quantidade, a gente coloca 1, 2 kg numa bacia umedece as raízes com essa solução de açúcar cuida para que não fique em excessos aí no fundo da bacia e após isso a gente coloca então a quantidade de cepas, ou seja, daquela bactéria suficiente para 1 kg de semente uma outra alternativa é fazer a mistura da solução açucarada com o risóbio antes de aplicar as sementes isso é outro jeito, a gente pode fazer a mistura do risóbio com a solução açucarada e posteriormente aí sim tratar as sementes, inocular as sementes então com essa solução depois que a gente fazer esse procedimento então a gente deixa secar a sombra e no prazo máximo de 48 horas fazer a semeadura dessas sementes se for uma quantidade de sementes muito grande, a gente aí sugere então um tambor de mistura uma própria betoneira que vai resolver o problema aí de misturar bem as sementes junto com um inoculante como que a gente faz a implantação então disso, né? é obviamente a gente tem que cuidar se as plantas estiverem bem jovens principalmente da nossa cultura comercial, a hipitaia, maracujá ou outra para que a gente não cause um dano na raiz, né? porque de forma prática como é que funciona? eu passo uma grade bem leve entre as linhas da minha cultura comercial faz a semeadura do amendoim e depois eu passo uma grade bem leve para enterrar essa semente e ela aí ter contato com o sol ter um enterril aí de 1 a 2 centímetros e para que ela posteriormente possa germinar pessoal, então como eu falei para vocês a aquisição de cepas específicas para o amendoim forrageiro ela não é tão fácil então um outro tratamento que a gente pode fazer para inocular as sementes do amendoim é com biofertilizante então como é que a gente faz, né? de forma prática e aí nessa foto estão basicamente o material que a gente precisa para fazer essa inoculação é fazer uma goma com polvilho azedo ter um biofertilizante aí pode ser comprado ou você fazer aí em casa com arroz cru e a gente pode aí num outro momento mostrar para vocês como é que faz esse biofertilizante em casa com arroz cru o pó de rocha e as sementes de amendoim, obviamente, né? então como é que eu faço? boto com o auxílio de uma bacia coloco essas sementes dentro da bacia dou um banho e não existe assim uma quantidade máxima ou mínima, é claro a gente tem que gastar o menos possível para não aumentar muito o custo dessa inoculação mais de 200 a 300 ml aí de biofertilizante o que você pode fazer também é usar um talco mineral, né? que tem alguns micronutrientes ali também para poder ficar ao redor dessa raiz já ficar aderida essa semente para promover aí um desenvolvimento inicial mais rápido, né? dessas sementes e posteriormente das plantas então, tenho a semente tenho biofertilizante e também tenho esse meu talco mineral então misturo bem, né? com o auxílio das mãos ou de uma pá de madeira a hora que eu tiver isso bem misturado então eu acrescento o pó de rocha ou um fosfato natural para eu fazer a penetização que nada mais é que criar uma capa protetora dessas sementes então aqui vocês podem ver já a semente inoculada com o biofertilizante e peletizada com o auxílio do pó de rocha ou fosfato natural a gente utilizou essa técnica para lavoura que vocês estão vendo aí na tela e assim a gente ficou bem contente com o resultado vocês podem ver aí já para o amendoim forrageiro florescendo e já começando a tomar conta da área até suprimindo a questão de algumas plantas espontâneas na área então um bom estabelecimento inicial isso aí devia fazer 3 a 4 meses que a gente havia implantado as plantas de amendoim forrageiro após a inoculação com a cepa específica ali da bactéria específica da semente do amendoim forrageiro e após o nascimento das plantas do amendoim como é que a gente verifica se essas bactérias que a gente inoculou a semente estão funcionando então a gente arranca uma planta do amendoim forrageiro e você vai ver nódulos quando a gente cortar esses nódulos que são pequenas bolinhas nas raízes do amendoim forrageiro a gente corta e se de fato estiverem ativas essas bactérias inoculadas elas vão apresentar uma cor rosada então isso significa que as bactérias estão em plena atividade e fazendo a fixação biológica do nitrogênio e aí e aí e aí